Salve galera! No nosso primeiro episódio do Gui Indonésia do canal Surf TV, nós vamos ouvir as dicas do Rodrigo Mascarenhas, o Digoni. Ele mora há 22 anos na ilha de Bali e trabalha com turismo receptivo, organizando surf trips por toda a Indonésia. Ele é dono da Bali Surf Connection. Digoni vai dar dicas de regiões para onde você pode ir no caso de chegar em Bali já com onda, falar de locais para compras, passeios turísticos e restaurantes. Primeiramente, quando a pessoa chega em Bali, dá para ficar ou em Kuta, ou ir para a região de Xangu, lá das praias de Xangu, ou vir para as praias do Bukit, que aqui é o Luato, Padangue Padangue, Balangã. O Bale é usado como trampolim, é para as trips que a galera faz pela Indonésia. Então, quando a pessoa chega em Bali, dá para aproveitar para fazer umas compras, fazer um turismo, conhecer a ilha. E aí, dependendo da previsão do suel, dá para ficar surfando em Bali, escolher os picos para ir surfar, ou dá para fazer as trips para outras ilhas. Aqui em Bali, na região de Xangu, as ondas são mais tranquilas, não é fundo de coral, é fundo de areia, são beach breaks. Então, são ondas mais manobráveis, ondas mais tranquilas, com menos perigo, menos risco. Também apresentam os tubos, mas são as ondas mais fáceis aqui da região. Na região do Bukit, em Uluato, Padangue Padangue, Binguim, Balangã, são ondas com fundo de coral que são mais fortes, mais tubulares. E aí, tem que saber a hora certa de surfar em cada lugar. As marés influenciam muito aqui, as marés, os ventos. Então, cada lugar tem a sua condição ideal, dependendo da maré e do vento. Nos dias que não tem onda, é bem bom de sair para fazer um passeio. Vale a pena ir conhecer o centro da ilha, o centro cultural da ilha. O Budi, os arrozais de Budi, os vulcões, a floresta dos macacos. Tem várias playas bonitas para ir fazer snorkeling, para fazer mergulho com cilindro. Tem umas outras ilhas aqui perto também, que são excelentes para fazer mergulho com cilindro e snorkeling. Vale muito a pena sair para dar uma volta e conhecer a ilha e não ficar só nas praias sem conhecer o resto. Vale a pena aproveitar os dias sem onda também para fazer compras. Os preços aqui são bem bons e o pessoal costuma comprar bastante coisa. Tem muito artesanato, tem bastante lojas. É bem interessante, então, na região de Ubudi tem muito artesanato de madeira. Em Seminyak tem várias boutiques, várias lojas. Os restaurantes também são muito bons. Tem excelentes restaurantes na região de Seminyak, na região de Oberoi. Restaurantes italianos, franceses, restaurantes locais, bem tradicionais. E vale muito a pena fazer isso. Valeu pelas dicas de Goni. Galera, na descrição aqui do YouTube, a gente dá uma repassada em tudo o que ele falou e coloca também os contatos dele. E não se esqueça, gostou do vídeo, dê um like e também inscreva-se no nosso canal. É só clicar aqui na logo do Surf TV. Até o próximo episódio, galera. Quem vai estar com a gente é o Bruno Santos, falando sobre a região do Buquite, bares, restaurantes e ondas. Um abraço!